Vamos agora falar sobre a situação de saúde dela, lembrando que ela veio aqui há uns quatro meses e meio, certo, Léo? Contando da situação dela, a gente falou com médicos dela, viu exames e tudo mais, e aí muita gente, por causa dos golpes, começou a ter dúvidas, né? E agora ela tá grávida também, a ter dúvidas e muitas perguntas, então eu pedi pra ela também mandar um vídeo respondendo isso aí. Sabe o que eu percebo? É que existe uma distorção da narrativa. Pode existir algumas pessoas malucas que tá querendo que ela morra, que ela não morreu? Não, e tem, e tem, e tem, sempre tem. Pode ser que tem, mas a grande maioria, a grande massa que tá reclamando são pessoas que gostavam dela, compraram o produto, foram lesados e quando foram comentar, foram bloqueadas e ameaçadas de processo. Concordo, acho que a maioria do pessoal é pessoal que tava com ela, tava torcendo com ela e continua torcendo, mas que se sentiram lesadas ou souberam disso e quiseram uma satisfação em relação aos golpes, né? Até porque a gente tem que falar mais uma vez que a gente não, a gente tá falando de uma mulher grávida que a gente não quer atingi-la em nada. E com câncer, né? E doente, querendo ou não, em uma situação assim que a gente não deseja pra ninguém, não deseja pra ninguém nem o câncer X, nem o Y, nem o Z, nem o curável, não deseja o câncer nenhum pra ninguém. Então, obviamente, é deixar bem claro que é exatamente o que o Guga falou, a gente não estamos falando da condição da Isabel, né? Mas como é um assunto muito comentado, ela mandou, né? Exatamente, ela fez questão de mandar também um vídeo sobre isso. Esse primeiro é ela e depois tem com a médica? Tem a médica que, inclusive, esteve aqui falando conosco e também de um médico. Tá bom. Tá bom? Vamos lá. Também vou ver o vídeo pela primeira vez porque ela mandou agora. Sem edição. Hã? Sem edição. Sem edição ou se eles editaram, não sei. Vamos lá. Oi, pessoal. Acho que vocês já me conhecem, mas meu nome é Isabel Veloso, eu tenho 18 anos e, antes de tudo, eu quero falar um pouco da minha história pra vocês, bem resumidamente. Aos 15 anos, eu fui diagnosticada com linfoma de Hodgkin clássico, que é um tipo de câncer que afeta o sistema linfático. É um câncer de sangue. E, desde os meus 15 anos, de 2021, eu segui fazendo inúmeros tratamentos contra a minha doença e, infelizmente, nenhum desses tratamentos deu certo. Eu fiz quimioterapia, depois fiz quimioterapia de novo, imunoterapia, fiz um transplante de medula óssea, onde eu mesma fui a minha doadora, depois eu segui com imunoterapia. Eu consegui ficar um tempo sem tratamento, onde, pela primeira vez, eu atingi uma remissão. Só que, pouco tempo depois, eu diria poucos meses depois, eu apresentei de novo os sintomas da doença e, pro maior terror da minha vida, foi uma recidiva. Foi de um momento onde eu jamais esperava, porque eu pensei que eu finalmente iria ter uma vida normal. Isso em janeiro de 2024, desse ano. E, logo que eu tive essa notícia, eu fui encaminhada para fazer de novo o meu último tratamento, que era uma imunoterapia. Novamente. Esse tratamento, infelizmente, ele me deu muitas reações graves no meu organismo. Eu tive neuropatia muito grave. Foram dias que eu passei gritando de dor no hospital, por conta dessa medicação, por conta da reação dessa medicação. E, desde então, quando eu retornava as minhas consultas com a equipe de hematologia, eu falei que eu não iria dar continuidade ao tratamento. Justamente por ser uma medicação que eu não tinha mais indicação de fazer ela. E também uma medicação que iria trazer muitos efeitos colaterais graves, da qual eu também quase fui a óbito por receber essa medicação. Eu optei por entrar aos cuidados paliativos. Eu tenho aqui algumas imagens também do meu encaminhamento ali aos cuidados paliativos. Quando eu estava nos cuidados paliativos, ali também mostra a data. Onde eu não entrei mais com a equipe de hematologia e segui somente com os cuidados paliativos. Eu optei pelos cuidados paliativos porque eu não queria mais fazer tratamento. Eu queria simplesmente ter um momento de paz para o meu corpo. Quem me seguia na época conseguiu lembrar um pouco o passeio e do que eu mostrava. Mesmo assim, eu não mostrando tudo o que acontecia comigo. Mesmo eu não mostrando quando eu passei três dias seguidos gritando de dor no hospital. Não convinha eu mostrar isso para as pessoas. E, infelizmente, deram um tempo limitado de vida. Principalmente por eu não ter mais opção de tratamento. Por eu não seguir aquela última opção de tratamento também. Com isso, automaticamente, me torna uma paciente com menos tempo de vida. E foi aí que me deram uma expectativa de vida de quatro a seis meses. Nunca foi mentira essa questão de expectativa de vida. O conceito de terminalidade é uma coisa muito ampla. Existem os cuidados paliativos, os tratamentos paliativos. Existe o terminalidade e existe o processo evolutivo de morte, do qual não tem reversão. Eu nunca entrei num processo evolutivo de morte. Eu só segui com o meu tempo limitado de vida. Uma coisa que eu não esperava receber, fazendo exames de controle, que é o PET-SCAN ou PET-CT, como também é conhecido. Eu tive uma notícia de que a doença se encontrava estabilizada. Então, aquela primeira medicação que eu fiz, logo que eu tive a notícia da recidiva, foi a medicação que conseguiu segurar a minha doença. Médicos que me acompanham, que me acompanharam, eles acreditam que a medicação ainda está fazendo efeito no meu organismo. Não tem como ele saber quando que essa medicação vai parar de fazer efeito no meu organismo. Quando eu entrei nos cuidados paliativos, eu entrei com o intuito de não sentir mais dor. Então, com isso, eu comecei uma medicação natural, que era o CBD, que é uma medicação que foi no intuito de ter para a dor e para a minha ansiedade também. A medicação tem efeito antitumorais, mas ela, infelizmente, não teria esse controle total da doença do qual eu estou tendo. E a maior resposta de controle dessa doença realmente foi a imunoterapia que eu realizei em fevereiro de 2024. Infelizmente, muitas pessoas não entendem que uma expectativa médica é necessariamente o tempo que eu tenho de vida. Mas é somente uma expectativa médica. É um tempo estimado que os pacientes têm quando ficam sem um tipo de tratamento para a doença. O linfoma de Hodgkin é um dos cânceres mais curáveis que existem, mas existem uma porcentagem, aquela porcentagem de 10%, que, infelizmente, apresentam inúmeras refratariedades à doença. Meus médicos já falaram, a equipe de hematologia já falou, que, infelizmente, não existe mais tratamentos com efeitos curativos. Até mesmo a imunoterapia que eu utilizei em fevereiro. Ela só teria um efeito de me deixar viva por mais tempo. E, ao invés das pessoas ficarem felizes por eu ainda poder ter mais chance de viver por mais tempo, então, eu agradeço de coração por ter a oportunidade de falar através desse vídeo. E muito obrigada a todas as pessoas que sempre me deram um apoio, um carinho, um abraço. A maior dúvida das pessoas, também, até hoje, é o tamanho que eu tinha e que eu tenho de tumor. Quando eu descobri a doença, o tumor, a massa que tinha no meu tórax, no meu mediastino, ela tinha 17 centímetros e eu ainda tinha um tumor no meu pescoço que tinha quase 4 centímetros, mais ou menos. Conforme eu fui fazendo os tratamentos, essa massa, ela diminuiu. Então, ela não ficou os 17 centímetros até hoje. Mas a localização dela, a localização dessa massa, continua no mesmo lugar, que é no mediastino, onde é em volta do meu coração e entre os meus pulmões. Por isso, ainda o risco mais aumentado ainda de óbito, conforme for crescendo esse tumor. Hoje, ele está em 6 milímetros, mas lembrando que foi sempre por conta dos tratamentos que eu fiz e nunca foi da noite para o dia que ele diminuiu de 17 centímetros até 6 milímetros. Flores neuropáticas que eu tive e que eu tenho ainda de uma forma bem menor, essas medicações, conforme foi passando os efeitos colaterais da imunoterapia, eu fui conseguindo voltar a ter uma vida, assim, digamos que normal. Normal sem as dores, mas ainda com a doença. Conforme a dor foi passando, eu consegui diminuir e finalmente tirar os opióides que eu usava, medicações que eram até 30 vezes mais fortes que morfina. Depois, eu passei somente a utilizar o óleo do CBD. Hoje, com a minha gestação, eu não utilizo mais nem o óleo do CBD. Hoje, caso eu sinta algumas dores, que acabo sentindo tanto por conta da gestação mesmo, por conta que, às vezes, eu faço algum exercício físico ou algum esforço a mais físico, sinto essas dores de novo nas minhas pernas e nos meus braços. Eu não preciso retornar a tomar uma medicação mais forte quanto aos opióides. Deram, mesmo assim, a alternativa de agora, no segundo trimestre, eu poder tomar em baixa dose morfina ou, então, outra medicação um pouco mais fraca. Mas, eu diria que nesse quesito é um milagre completo, porque nem isso eu preciso utilizar. E, no momento, eu estou muito feliz com isso e com essa estabilização. Essa neuropatia que eu desenvolvi foi justamente pelo tratamento e não pela doença. Eu realmente espero que todos esses ataques na internet em relação à minha doença sejam parados, porque em nenhum momento eu menti. Eu sempre fui transparente com as pessoas que me seguem em relação à minha doença. Mas, enfim, muito obrigada a todos que acreditaram e que acreditam em mim. E um beijo. Tem mais um, Léo, com a médica, é isso? Tem vídeo da médica e do médico. Querem comentar alguma coisa ou vamos direto para os vídeos? Melhor ver... Acho que não tem muito o que falar, né? É uma coisa que foge do nosso conhecimento. É, eu não conheço nada. É, vamos lá. Tenho a intenção de, pela última vez, esclarecer muitos pontos. Primeiramente, eu preciso mencionar que esse vídeo tem autorização da paciente para a divulgação dessas imagens e do conteúdo que será mencionado. Isabel iniciou seu tratamento no final de 2021 por um linfoma de Hodgkin e se manifestou com uma massa midiachinal de cerca de 17 centímetros. Isabel passou por diversas linhas de tratamento, incluindo transplante de medula óssea, mas em todas as linhas apresentou refratariedade da doença, conseguindo ficar apenas curtos períodos sem a necessidade de tratamento. O maior intervalo durou cerca de três meses. No final de 2023, foi constatado uma nova recidiva da doença, evidenciado pelo aparecimento de um nódulo supraclavicular, o qual eu realizei em nova biópsia. Em fevereiro de 2024, Isabel iniciou o tratamento com imunoterapia, uma medicação chamada pimbrolizumab, uma medicação que poderia dar uma nova esperança ao prognóstico dessa doença, que até então teve um comportamento muito agressivo. Porém, apresentou intolerância e efeitos colaterais graves, que resultaram em perda de performance clínica e sérios riscos à sua saúde. Naquele momento, a equipe de hematologia, em discussão com a paciente, ofereceu mudança para outro medicamento, na mesma classe de imunoterápicos, mas esclareceu que os riscos dos efeitos colaterais graves poderiam ocorrer novamente e que até mesmo provocar complicações que poderiam levar ela a óbito pela medicação. Isabel optou por não se submeter mais à imunoterapia, devido aos possíveis riscos à sua vida. E diante dessa situação, não havia mais alternativas curativas disponíveis, que fossem efetivas e que pudesse contornar tais efeitos colaterais que a imunoterapia provocou. Ressalto que Isabel fez todo o tratamento no Sistema Único de Saúde, mas com grande esforço da equipe de hematologia, recebeu os melhores tratamentos disponíveis e que paráveis aos oferecidos nos maiores centros do Brasil. E voltando lá ao caso da Isabel, tínhamos então um adolescente que perdeu performance, sem alternativas curativas disponíveis e naquele momento com uma doença agressiva, de grande volume e em atividade. Nesse contexto, foi avaliado que Isabel teria pouco tempo de vida, mas o que ninguém esperava é que aquela única dose de imunoterapia tivesse uma resposta extraordinária, descoberta meses mais tarde, quando um novo exame de PET-CT mostraram que os nódulos não cresceram conforme seria esperado numa história natural dessa doença. Esse resultado não era esperado, pois os pacientes necessitam de mais doses de imunoterapia para alcançar o mesmo cenário. Diante disso, o futuro permanece incerto. Não é possível estimar por quanto tempo o linfoma ainda estará sob controle da medicação realizada em fevereiro. Ele pode voltar a se tornar agressivo hoje, amanhã, nas próximas semanas ou meses. Após a descoberta da gestação, não podemos mais utilizar o PET-CT, que seria a melhor ferramenta para monitorar o linfoma. Nesse momento, ela está acompanhada por uma equipe multidisciplinar em vigilância dos seus sintomas. Vamos já direto para o outro, tá, Léo? Tá no ponto aí? A Isabel me procurou em março de 2024. Essa participou do programa também, né? Então vamos lá. Essa é a médica. A Isabel me procurou em março de 2024, já após a recidiva da doença e já com os efeitos colaterais da imunoterapia para começar o acompanhamento em cuidados paliativos. O principal efeito colateral que ela apresentava na época eram as dores generalizadas, desenvolvidas pela neuropatia periférica. E ela também apresentava falta de ar, que em alguns momentos eram necessários até o uso do oxigênio. No início eram necessárias altas doses de medicamento para controlar as dores, principalmente os opioides, mas após a estabilização do tumor e o ajuste ali da medicação, a gente conseguiu estabilizar também os sintomas da Isabel, melhorando assim a qualidade de vida dela. Com a descoberta da gestação, a gente teve que rever as medicações que a Isabel estava usando e inclusive a gente precisou suspender uma delas, que era a principal medicação que estava controlando os sintomas da Isabel, o canabidiol. O que acaba gerando muita confusão é que para a grande maioria da população, o paciente em cuidados paliativos é aquele paciente que já está em processo ativo de morte. É o paciente que, a grande maioria das vezes, já está acamado, já está bem emagrecido, já está bem debilitado. E não, o paciente em cuidados paliativos, ele pode sim viver por muitos anos, ele pode sim ter uma qualidade de vida muito boa para viver longos anos mesmo. Afinal, esse é o objetivo de cuidados paliativos. Bom, só para explicar para o pessoal, a gente tem aqui um tipo de programa que são vidas extraordinárias, que a gente chama pessoas que a gente quer colocar a luz em cima de uma garota com câncer, ou veio um rapaz com esquizofrenia, veio uma garota autista, e sempre tem médico, sempre tem essa parte médica do lado, tem um cara que sobreviveu, um dos únicos sobreviventes a uma queda de avião e tudo mais. Então, faz parte do nosso programa também, trazer pessoas desconhecidas, mas que tem, de alguma forma, alguma experiência de vida para contar e para dividir com a gente. Eu não sei vocês, mas para mim fica muito difícil falar, o médico está certo, está errado, deram uma, eu acho que ficou claro, ela explicou, que deram para ela aqueles meses como uma, uma, estimativa, estimativa, né? E as pessoas agora estão falando, mas não eram seis meses, oito meses, não sei o que, isso eu não sei, cara, eu não, realmente eu não sei, eu falei com os médicos e eles explicaram isso que eles estão explicando. Acho que a grande questão é que ela se tornou conhecida por isso. É. Então, obviamente, as pessoas vão questionar isso, então ela não pode ficar revoltada porque as pessoas estão questionando. Estão questionando, ela tem que ter paciência de explicar. É diferente de desejar que ela morra, eu acredito nisso. Exato. E também veio, a gente fez a entrevista também com aquela mulher que tem a dor mais, a pior dor do mundo. Essa era a comparação que eu ia fazer. E a gente fez também com ela e com o médico. E as pessoas também estão bravas porque deram dinheiro para ela para fazer eutanase. E agora parece que estabilizou também, ela teve no Fantástico também, o caso dessa mulher e tudo mais. E as pessoas falam, ah, mas eu não ia morrer. Poxa, mas se o seu dinheiro foi usado para uma cirurgia, para alguma coisa que melhorou a dor dela, você também não vai ficar feliz. Então, eu sempre fico preocupado em a gente ser muito tentar definir a... tinha que estar morta, não tinha. Então, porque ela está tendo filho, vai ter filho agora, olha a responsabilidade. Eu não sei se... É meu papel, pelo menos eu não me sinto à vontade de ficar julgando as pessoas. Eu acredito que como ela colocou luz a isso, ela se expôs à questão da saúde dela, é normal que as pessoas se questionem, ela não pode ficar revoltada com isso. Tem que ter essa paciência também, porque, cara, a galera se emocionou com a vida dela. É importante a gente ver, assim, uma coisa que se deixa clara que é uma menina com câncer. Isso aí ninguém discute, entendeu? Ninguém discutiu em nenhum momento. Então, assim, será que a gente está compadecendo, é o fetiche pela morte que você tem? Tem essa confusão que ele falou, o negócio da carabadiol e a morfina, ela que explicou melhor, mas talvez no anúncio não foi... Precise explicar ainda melhor, e é verdade que é proibido esse tipo de propaganda. É muito grave, né? Não existe embaixadora desse tipo de medicamento, porque não deve existir. Então, assim, o que a gente pode dizer aqui, eu não conheci os casos escutando o Guga falar e tudo mais, é que realmente essa assessoria que ela está tendo hoje para se defender, ela precisa, antes de acontecer, ela precisa tomar cuidado no que diz, no que fala, porque gera uma responsabilidade a ponto que a internet é um grande zoológico do anonimato e acaba vivendo essa... O que o Guga falou, se não tivesse esses golpes ou essas coisas que ela anunciou sem saber, não tinha tanta gente indo atrás dela, ela fala, e aí? Não sei o quê, e aí vira tudo. Porque eu me lembro que quando ela veio aqui, o que mais tinha de comentário no perfil dela é o desejo que você se cure. Então, assim, quer dizer que se ela se curar, então a gente vai crucificar, ah, não, eu só era feliz quando ela estava ali doente. Não existe isso. Mesma coisa da menina lá da eutanásia, né? Também que foi um absurdo o comportamento social daquilo ali. Mas, assim, a gente tem que lembrar que é completamente diferente do caso do casal lá que fazia uma vaquinha para a filha, né? E desviava os valores da vaquinha ou daquela, uma influenciadora brasileira fora do país que fingia ter uma doença. e não tinha, que aí você realmente está usando aí essas mazelas, né? Para ludibriar a população e aí eu tenho crime de serionato, né? Então, aí não é o caso da Isabel e que eu desejo, eu, Luan, desejo que ela se cure. Ainda que cuche o povo falar que as piores atrocidades, viu, Isabel? Não era estando viva, mas pelo menos... Mas, Juliana, e quanto era só essa questão? Ah, engravidou. Não, eu vi seus vídeos, cara. Você sempre foi respeitoso em relação à doença. Nunca vi você falando alguma coisa. Ah, então tem que morrer. isso deixar bem claro para as pessoas não confundirem e virem aqui no comentário também falar de você, cara. Eu acompanho teus vídeos e em nenhum momento isso foi a questão, cara. E eu fico feliz que você separa as coisas, entendeu? Então, a grande questão que até algum ou outro que estava falando sobre a doença foi quando ela engravidou, que era uma responsabilidade... Sim, foi o que eu falei aqui. Irresponsabilidade ou então, pô, mas pelo menos oito meses, né? É normal a pessoa pensar... A pessoa fazer as contas, né? Eram seis, então agora você vai ter oito só de gestação. Nove, né? É, ela tem... Oito a nove, né? É, porque as pessoas vão questionar mesmo. É, mas é normal. Não é isso? Teve uma entrevista do advogado dela numa rádio da cidade dela, de dois vizinhos. O advogado o tempo inteiro distorceu a narrativa, dizendo que as pessoas estavam revoltadas porque ela não morreu e estavam atacando ela e que essas pessoas seriam processadas por calúnia e injura e difamação. Só que a verdade não é essa. A verdade é que as pessoas se revoltaram por conta dos golpes que ela deu várias vezes, né? Não foi uma vez só. Em consequência. Vários golpes em sequência. Em sequência. O que aconteceu? Até o momento que eram as pessoas questionando a saúde dela, o perfil dela era aberto. Qualquer um podia lá comentar. Os próprios seguidores, quando alguém falava uma besteira dessa, defendiam ela e o comentário estava aberto. Quando ela divulgou o golpe do perfume foi quando ela trancou o perfil. Ela não aguentou a quantidade de gente detonando por causa dos golpes, não por causa da doença. Então existe essa distorção na narrativa que me deixa chateado, que parece que as pessoas são más e estão desejando a morte dela, mas a verdade não é essa. Pode existir um ou outro que está realmente isso. Na internet tem de novo. Infelizmente tem muita gente, cara. Mas isso corresponde à minoria. A grande maioria está atrás dela por conta dos golpes. Porque são os próprios seguidores que amam ela, que confiam nela, que caíram no golpe. Não foi um hater que chegou lá e contou. Não, o cara não ia estar nem... Não teria comprado nada para cair no golpe. Então o que aconteceu? As pessoas iam lá comentar Pô Isabel, aquele kit do perfume eu fui bloqueada lá. O que aconteceu? Ela vai lá, apaga o comentário da pessoa, da própria seguidora dela que ama ela, que acreditou na publicidade, apaga o comentário e bloqueia. O que eu tenho de print de pessoas que foram bloqueadas por que comentário que era golpe e foram bloqueadas do perfil dela, você não tem noção da quantidade de print, de ameaça, de processo. Ela colocou um advogado para colocar lá dizendo que ia processar as pessoas. Então isso serve para intimidar as pessoas que foram lesadas de alguma forma. Bom, tem o vídeo dela aí, né? Explicando com advogado e tudo mais. Do nosso lado, a gente, logo depois do programa, ela falou que o sonho dela era fazer uma lua de mel, uma viagem para Maldivas. A gente falou, pô, a gente vai realizar esse sonho e tal. e quando a gente estava comprando a passagem, a médica falou, não dá, ela está com oxigênio, alguma coisa assim, ela está muito mal de saúde e não vai. Ah, pode ser para Bariloche e tal, a gente até falou, pode ser para Bariloche, que é até mais barato, mais perto, para ela vai ser menos custoso para a saúde dela. E ela acabou também não podendo ir por causa de saúde. O que a gente sabe é isso. É isso. Eu acho que o importante é ela dividir as narrativas, porque é igual o Guga falar ao mesmo tempo que tem gente que não está desejando maldade, mas usa uma narrativa para influenciar na outra. Exato. Entendeu? Ah, então se ela aplicou o golpe de mim, então ela é golpista na doença. Tem gente que faz esse tipo de ligação. Então ela precisa ser inteligente e dividir essas narrativas. Mais uma vez, a gente aqui também não quer promover nenhuma crucificação pública, porque como a gente falou desde o começo do programa, o que mais tem é influência fazendo propaganda de golpes na internet. O que a gente espera é uma postura diferenciada, a postura igual o Guga falou, igual ela teve agora, estou aqui e tal, vamos lá, vamos denunciar, não sabia, não tinha conhecimento, ok, isso quer dizer que talvez ela não seja responsabilizada civilmente? Não sei, juridicamente pode ser que ainda assim ela tenha que responder, isso eu acho que até os advogados dela saibam, mas criminalmente aqui eu não vejo nada. E a questão do medicamento também, né? É, do medicamento que é proibido esse tipo de propaganda. Ela explicou meio por cima, mas que também o Guga falou da propaganda, né? O Guilherme é muita responsabilidade, mas no momento que você está doente com uma doença grave, você diz que um medicamento tal que você faz propaganda praticamente se salvou, você está induzindo que milhares de pessoas vão atrás daquele medicamento. E o que acontece? Quando alguém, uma pessoa normal procura Golden Drops, entra uma mensagem automática no WhatsApp. Digite um se você tem a receita, digite dois se você não tem receita. Se você digitar dois, cai um pix de um médico para você fazer uma telechamada com um médico psiquiatra que vai te passar a receita. Então, isso também gera antiético perante o Conselho Federal de Medicina. O médico está vinculado comercialmente com uma empresa. E outra, não pode distribuir diretamente do distribuidor para o consumidor final. Tem que passar para uma farmácia e precisa de autorização da Anvisa. A empresa não tem autorização da Anvisa. Eu tenho até RDC ali. Empresas não autorizadas instalar Golden Drops, que é a empresa que ela faz propaganda. Então, assim, a empresa não tem atualização da Anvisa, não pode vender direto para o consumidor, não pode ter atrelado o médico à venda do produto, que é antiético, não pode ter publicidade feita por influenciadores, feita por ninguém. O próprio laboratório tem que fazer publicidade para o médico que vai prescrever. Não pode ter publicidade para o... Você vê propaganda de Ritalina, você vê propaganda de Vemvance, de emagrecedor que está já preto, não existe. Ela precisa rever, porque eu acho que de tudo que o Guga falou vai ser o maior problema da gente. Claro, com certeza. Esse aí é um problema bem pesado, de acordo com o que a gente está tomando conhecimento aqui. Com certeza.